E ao mesmo tempo que é algo que nós entramos nele agora, é algo que nós entraremos no amanhã, no futuro. Mateus 8, 11 Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no Reino dos Céus. Mais uma, o Reino de Deus é ao mesmo tempo um presente de Deus dado no futuro. Lucas 12, 32 Não temas, ó pequeno arrebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o Reino. E ao mesmo tempo deve ser exibido no presente. Tanto é dado como no futuro, como no presente. Mateus 10, 15 Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o Reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrarão nele. Não se pode definir com simples palavras esse tão rico e diversificado ensino sobre o Reino de Deus. Porque é assim as coisas de Deus. Não conseguimos definir isso somente com simples palavras, porque isso é muito diversificado. Eu gostaria de tentar abrangir isso para vocês, tudo o que foi dito para vocês, com as minhas próprias palavras. Na verdade, nós temos que ver a extensão do Reino de Deus. A extensão do Reino de Deus, ela está por todos os céus e a terra. Todos os céus e a terra, todos os seres criados. Todo o universo conhecido e o universo não conhecido, isso faz parte da extensão do Reino de Deus. A extensão do Reino de Deus está sobre todos os seres criados, anjos, arcanjos, querubins, homens, mulheres, crianças, altos, baixos, gordos, magros. De todas as formas, todas as nações, tribos e línguas. Essa é a extensão do Reino de Deus. Em toda a história da humanidade, desde o começo da humanidade até o final da humanidade. Na verdade, desde o começo da criação até o final de todas as coisas. Essa é a extensão. Por todo o universo e por toda a eternidade, em todos os seres criados. Ela se estende, o Reino de Deus se estende em um passado eterno e vai até um futuro eterno. E dentro do passado, da história da humanidade, nós vemos que esse Reino de Deus está enraizado no Antigo Testamento, apontando para a vida de Jesus. E no presente, nós vemos a vida de Jesus, na morte e na redenção dos nossos pecados, no presente. E no futuro, a sua manifestação, na sua plenitude, no nosso meio. Temos falado sobre o que é o Reino de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder de Deus. E quando nós falamos sobre o poder de Deus, nós falamos sobre a sua onipotência. Onipotência é um dos atributos de Deus e tem a ver com que Deus é todo poderoso. A onipotência fala do poder que Deus tem para fazer tudo. A onipotência de Deus está ligada com seus outros atributos, tais como a onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. E o poder de Deus é perfeito, subordinado ao seu conhecer e desejo. Para executar os resultados de sua sabedoria e ordem dos seus desejos. Então o poder de Deus é perfeito, porque ele é subordinado à sabedoria, ao conhecimento de Deus. Tudo o que Deus tem poder para fazer, Ele faz e faz perfeito. Faz bem feito. Faz bonito. Olha para o lado e você vai ver como é bonito as coisas que Deus cria. Se você não tem ninguém do lado para olhar, olha para a frente que você vai ver uma coisa bonita criada por Deus. Alguns não acreditam, mas é verdade. Porque tudo o que Deus faz, Ele faz bonito e faz perfeito, porque está sumiço à sua sabedoria, ao seu conhecimento. Deus pode criar tudo, Deus tem poder para fazer tudo. E Deus cria somente com o poder da sua palavra. Deus não precisa de matéria-prima. O homem precisa de matéria-prima para poder formar as coisas. Mas Deus não. Deus só precisa da sua palavra. Porque Deus em si é a razão da existência de todas as coisas. Deus criou todas as coisas, desde as mais pequenas às maiores. Deus criou as grandes baleias no oceano. Deus criou os pássaros voando no céu. Deus criou as aves. Deus criou o gato no campo. Deus tem poder para criar, desde as coisas menores às maiores. Deus tem poder para fazer tudo. Deus tem poder para criar, desde as coisas mais minúsculas, como um neutro, como um próton, como um elétron que gira no centro, em torno do centro do núcleo de um átomo. Até mesmo as grandes galáxias girando nesse universo. Sistemas solares girando em torno de uma galáxia. Esse é o poder de nosso Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas, desde as invisíveis até as visíveis. As mensuráveis e imensuráveis. E não somente isso Deus tem poder para criar, como Deus também tem poder para julgar. Deus tem poder para julgar e lançar a alma no fogo eterno, no fogo do inferno. Como diz Lucas, capítulo 12, versículo 5. Então Deus tem poder para julgar todas as nações. Os homens, as nações, aqueles que viraram as costas para Deus, um dia vão ser julgados por Ele e vai ver o poder de Deus. Deus tem poder, poder não somente para julgar, mas Deus tem poder para perdoar através da sua graça. Ele nos perdoa através da sua graça em Cristo Jesus. Não há pecado neste mundo que nós tenhamos cometido. Não há crime, por mais idiota que seja, que Deus não tem poder para perdoar através da sua graça. Deus tem poder para perdoar. Então Deus, Jesus disse que de Deus é o reino. De Deus é o poder. Jesus disse que de Deus também é a glória. Dar glória, na verdade, é prestar honra. É louvar e adorar a Deus. E Deus é o único ser digno de nosso louvor e adoração. Hoje nós viemos para a igreja e aqui nós adoramos a Deus. Nós louvamos a Deus. Nós cantamos a Ele o louvor, porque Ele é digno. Nós não cantamos porque os ministros estavam aqui, porque o pastor estava cantando. Nós cantamos porque nós estávamos adorando a Deus. E Deus é digno de ser adorado. E à medida que nós adoramos a Deus, a glória da igreja, a voz da igreja, as músicas cantadas, o Espírito Santo leva até o Pai nos céus. E à medida que essa glória sobe, que nós cantamos, Deus envia a sua glória sobre nós. É por isso que nós cantamos, por isso que quando nós estamos cantando, no meio da igreja as pessoas estão curadas. por causa da glória de Deus. Por isso que quando nós cantamos, nós começamos a chorar, não percebemos porquê, mas choramos porque é a glória de Deus vindo sobre nós. Porque a glória de Deus, é a presença de Deus, manifesta no meio do seu povo também. Na verdade, a nossa vida deve dar glória a Deus. Em outras palavras, nós temos que refletir a beleza, a presença e a sabedoria de Deus em nossa vida. Por isso que como cristão, nós temos que viver a vida para glorificar a Deus. Desde os tempos mais remotos, quando o homem começou a questionar, o homem começou a questionar,